Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a nossa galeria, imprensa, internautas, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, cumprimentar o prefeito de Santa Rita, o doutor Hilton Gonçalo, a prefeita de Bacabeira, a prefeita Fernanda Gonçalo, que estão presentes hoje aqui no nosso plenário. Senhores deputados, viemos agora há pouco, diversos parlamentares lá presentes, na inauguração do Centro de Hemodiálise daqui de São Luís. Eu tive a grata satisfação, senhor presidente, por designação de vossa excelência, de representar o Poder Legislativo naquela ocasião, mas contar com a presença de vários colegas parlamentares que se fizeram presentes. É importante destacar que, nesse momento de cortes, em todas as áreas que vêm acontecendo, em todos os governos, em todos os governos estaduais, no próprio governo federal, governos municipais, o governo do Maranhão faz uma política inversa. Ele amplia serviços públicos. Vai se dizer que está se vivendo o melhor momento fiscal, econômico do país, do Maranhão? Não, lógico que não. Mas com responsabilidade, com probidade, com dinheiro público, é possível você avançar em políticas públicas. E foi isso que nós testemunhamos hoje. Colocar mais 40 leitos de hemodiálise em São Luís, reflete duas coisas. Uma, nós vamos ter a possibilidade de zerar a fila de pessoas que esperam por fazer tratamento de hemodiálise. Porque no governo Flávio Dino, houve um acréscimo de 800% do deputado Vinícius Loura. Vou repetir, 800% em número de leitos para hemodiálise. E o ganho, ele não fica restrito ali apenas àquelas pessoas, que aí vai ter capacidade de atender mais 240 pessoas. Não fica só ali de forma imediata, aquele ganho direto, para aquelas pessoas que vão fazer o tratamento ali no centro de hemodiálise. Há de se destacar também, os pacientes que hoje estão ocupando leitos de UTI, para fazer o tratamento de hemodiálise, vão ter a oportunidade de sair do leito da UTI e vagar. Nós sabemos que esse é um outro problema do Brasil inteiro. Vagas de leito em UTI. Então, quando você... Aí tem várias formas de você atender essa necessidade. Aumentar o número de leitos de UTI, que é muito caro. Ou você fazer políticas paralelas, que de forma direta, não é nem indireta, de forma direta, vai resultar em maior número de leitos nas UTIs, deputado Ariston. Então, é importante destacar esse momento que a gente vive aqui no Maranhão hoje. Tem que se eleger prioridades. E o que nós percebemos, deputado Marco, é que a prioridade que o governo tem dado, são aquelas pessoas que realmente necessitam sempre da atenção do poder público. Aquelas pessoas que não tinham esperança de iniciar o seu tratamento, e que hoje vê, na inauguração do centro de hemodiálise de São Luís, não só mais uma esperança, mas a concretização de um sonho que eles viveram, e que a gente sabe o resultado final que pode acontecer se uma pessoa não faz o tratamento. Então, deputado Marco, você, que assim como eu, destacamos nossas emendas parlamentares, você para a Imperatriz, eu para a São Luís, para ajudar a diminuir a fila de cirurgias eletivas, que é um problema do Brasil inteiro, e o Maranhão não é diferente, lógico, acredito que nós temos propriedade na defesa de um tema como este. Imperatriz vem avançando, como São Luís, no governo do Estado, também vem avançando nesse sentido. Quando a gente, deputado Marco, resolve destinar a nossa emenda completa da saúde, também para aquelas pessoas que muitas vezes não são enxergadas, a gente vai de encontro com as políticas que o governo do Maranhão tem realizado no nosso Estado. Portanto, ver diversos membros da Assembleia Legislativa, hoje, na inauguração do Centro de Hemodiales, deputado doutor Iglesias, excelência como médico presente lá hoje na inauguração, sem dúvida, demonstra a gratidão que nós, parlamentares, temos em ver o orçamento, que é uma lei autorizativa, mas o orçamento aprovado no ano anterior para execução neste ano, ser executado de forma concreta pelo governo do Maranhão. Deputado Neto, quando puder. Deputado Marco Aurélio, por gentileza, já faço a palavra. Parabenizo, V. Exª, pelo pronunciamento, que hoje, há pouco, nós estivemos, um grande número de parlamentares desta Casa, prestigiando a inauguração do Centro de Hemodiales. O governador Flavio Dino tem um dia feliz, espírito leve, irradiando a alegria e, sobretudo, de renovação da fé. A esperança, a dignidade que se tem nesse serviço que foi aberto hoje aqui em São Luís, reforçando o atendimento, onde acaba desafogando demandas dos leitos de UTI, da UPA, das UPAs, onde pacientes iam para dialisar, que, além de ocupar o leito de UTI, também tem um custo muito mais alto de dialisar numa UTI. E o Estado, hoje, reforça esta rede. No momento de crise, onde você não olha outro Estado do país abrindo um serviço desse, você vê aqui o Maranhão abrindo esse serviço. E aí a firmeza do governador Flavio Dino, a firmeza do secretário Carlos Lula, que enfrenta muitas dificuldades de uma rede que foi estruturada com muita sobreposição em algumas regiões e vazio assistencial em outras regiões. E nesse serviço da hemodiálise, da nefrologia, eu cito, por exemplo, a Sailândia, onde os pacientes de Açailândia, de Itinga, de Bom Jesus das Selvas, de Buriticupu, de toda aquela região, tinham que ir para a Imperatriz fazer hemodiálise. Imagina só, o paciente ter que andar 200 quilômetros para ir, depois de uma sessão de hemodiálise que é sofrida, 200 quilômetros para voltar. O sofrimento que é. E a Sailândia, o governo do Estado conseguiu credenciar esse serviço com uma clínica privada. Pinheiro conseguiu credenciar também esse serviço pelo governo do Estado. Chapadinha também conseguiu credenciar esse serviço. Agora esse reforço em São Luís. O governador Flavidino já dizendo que o próximo passo será a Balsas, para dar uma cobertura a um vazio que até hoje existe na região sul. Então, é mesmo uma prioridade que o governo dá ao serviço de saúde. Está fácil? Não, não está fácil. Não está fácil. É o momento de maior crise, é o momento de diminuição de receitas por parte do governo federal, mas é nesse momento que o governo Flavidino reforça a sua rede, a rede estadual, com um serviço de suma importância. Que só quem tem um paciente, um familiar, que faz tratamento de hemodiálise, que é um doente renal crônico, sabe a importância que esse serviço traz. A dignidade, a esperança. Então, a gente fica muito feliz. Parabenizo a sua fala. Parabenizo o governador Flavidino, o secretário Carlos Lula, todos os membros da Secretaria de Saúde. Não é fácil abrir um serviço novo no momento de tão grande crise que o país enfrenta. Tem dificuldade com outros serviços? Tem. Mas eu cito, por exemplo, lá em Peratriz, há pouco tempo, o governador Flavidino inaugurou a Oncologia Pediátrica, onde as crianças, jovens, que precisavam desse tratamento, tinham que vir para São Luís, ou ir para Barretos, ou ir para outro lugar. Hoje tem esse serviço. Quer dizer, é necessário dar prioridade àquilo que vale a pena. Eu parabenizo, V. Exª, pelo pronunciamento. Deputado Neto, me permite, Cleide. Deputada Cleide Coutinho. Deputado Neto. Após a deputada Cleide, eu queria também... Após a deputada Adel, após a deputada Helena também. Em seguida, o deputado Rafael Leitor. Neto, me permita chamá-lo de Neto, você me chama de minha tia, então é o Neto. Deputado Neto, eu fiquei muito feliz de estar nessa inauguração. Parabenizo o seu discurso, o seu pronunciamento, como falou bem o deputado Marco Aurélio. Você nos representou com muita bravura. E quero dizer a você que a hemodiálise é uma coisa que eu tenho lutado, porque nós criamos a nossa hemodiálise em Caxias em 92. Começamos com 17 pacientes, e pasme, já estamos com 357 pacientes. Oriundos de várias cidades. É como todo mundo já falou aqui. Esse pessoal vem de van. Nós temos lá uma casa por renal, porque às vezes não dá para voltar, porque eles passam mal. E tenho atendido a muitos pedidos de vários deputados, porque às vezes, até em Balsas uma vez, o deputado Stênio me ligou, que se eu conseguia uma máquina, uma reserva para um paciente, até ele conseguir vir para cá, porque não tinha máquina. Até de Imperatriz eu já consegui, porque não tem máquina. Nós estamos com 61 máquinas, nós estamos com 360 pacientes, e é difícil conseguir uma vaga para se alguém chegar. E eu parabenizo aqui a visão do nosso governador Flávio Dino e a visão do secretário Lula, porque realmente é um serviço humano, médico e social. Esse pessoal, deputado Neto, se você não teve acesso a eles, sofrem, não podem trabalhar. Eles vendiam assim, dia não, para debaixo de uma máquina. Ficam quatro, às vezes cinco horas. Como é que vai trabalhar? Como é que vai produzir? Mas são pessoas... E agora, eu acho que é por causa dos PSF, que os prefeitos todos e o governo estão construindo, que estão diagnosticando mais cedo as pessoas com insuficiência renal. Então, cada vez cresce mais o número, a demanda por máquinas da hemodiálise. E eu estou muito contente, porque é uma coisa que me toca muito, porque o Humberto, com toda aquela sua visão do futuro, inaugurou uma hemodiálise em Caxias, que foi a única daquela região. Depois veio Timon, depois veio Bacabal, e hoje temos a Cailândia, Pinheiro. Então, na verdade, é um ato de bravura e de amor ao próximo o que Flávio e o Lula fizeram. Muito obrigada. Obrigado, deputada Cleide. Deputado Adelmo Soares. Nobre colega, deputado Neto. A fala de hoje, de Vossa Excelência, nos faz uma reflexão sobre a política verdadeira que temos que ter. Me lembro que, na campanha eleitoral do ano passado, um dos itens mais cobrados pela oposição, nos debates, pela população, era exatamente esse. Mostrando que era impossível se fazer tudo em apenas quatro anos. E muitas pessoas não entendiam. Mas está faltando isso, falta aquilo, outra. Então, a política, ela, na verdade, precisa ser entendida como uma coisa séria, como nós estamos fazendo aqui. Acabamos de aprovar um projeto de lei, oriundo do Poder Judiciário. Acabamos de ver um gesto nobre do nosso líder da casa, fazendo com que a retirada da sua emenda. Mostrando que, da mesma forma que agora o governador Flávio Dino faz, junto com o Carlos Lula e Vossa Excelência, que estiveram presentes na inauguração, que a política é, sim, uma maneira diferente de fazer o bem às pessoas. E aí o governo corrige um equívoco da sua primeira gestão. Um equívoco não. Uma tentativa de resolver o problema da primeira gestão, que é exatamente essa questão de colocar as hemodiálises para funcionar. Dando dignidade a inúmeras famílias. E eu acho que é essa que tem que ser feita a política. Como diz o Papa Francisco, a política é o mecanismo, o meio, melhor de fazer o bem comum. Por isso que nós estamos aqui. Eu quero me congratular com a sua fala. E dizer que você tem que continuar sempre usando essa tribuna, porque lhe cai muito bem. Obrigado, deputado Adelmo. Deputada Helena. Deputado Neto, eu também queria lhe parabenizar, porque hoje você nos representou muito bem. E eu fiquei realmente feliz com as suas palavras lá. E você falou uma coisa muito importante, que foi prioridade. Prioridade realmente é o que o governo do Estado fez hoje, marcou essa manhã. E eu me lembro, como ex-secretária de Saúde do município, a angústia que era olhar pacientes internados no socorrão 1 e no socorrão 2, e era uma média de 20 pacientes no socorrão 1 e no socorrão 2, só para guardar uma vaga na hemodiálise. Então, esses pacientes com uma doença renal crônica, estavam internados no hospital de urgência e emergência, que todos nós sabemos que não tem essa finalidade, e que, na verdade, além de tirar a vaga de outra pessoa que precisa, eles muitas das vezes estão no corredor, com todas as situações difíceis, porque a porta de entrada é o socorrão 1 e o socorrão 2. Mas ali eles ficam esperando essa vaga. E demoravam meses, muitos meses aguardando. Era angustiante ver esses pacientes na fila, esperando para fazer a sua hemodiálise, e ter um serviço seguro, digno, como esse que foi inaugurado hoje. O secretário colocou que a fila zerou. Nós temos hoje 90 pacientes aguardando esse espaço. E aí, com essa capacidade, com 40 máquinas, que vão permitir 240 pacientes serem atendidos, zerou essa fila. É lógico que daqui a um tempo, de novo, esse problema acontece, porque, graças a Deus, isto tem mudado a realidade do nosso povo. Antigamente, os pacientes doentes renais crônicos, ou morriam, ou faziam um transplante. Não tinha máquina. Hoje tem a máquina, que permite uma sobrevida normal, que eles mesmo tendo que fazer três vezes na semana, mas eles têm uma vida normal. Então, é assim, digno de parabéns. Nós estamos muito felizes. Parabenizo aqui o governador Flávio Dino, e, em especial, o secretário Carlos Lula, por esta prioridade. Parabéns. Deputado Neto. Muito bem. Deputado Duarte. Obrigado, deputado Helena. Eu gostaria aqui de fazer um breve comentário. Primeiramente, parabenizar por utilizar a tribuna para destacar esse assunto de extrema importância, relevância, pois trata-se de um direito constitucional fundamental, que é o direito à saúde. Direito à saúde, que nos permite garantir um outro direito fundamental, que é o direito à vida, sem o qual nós não poderemos gozar de nenhum outro direito. E, além de reforçar todas as palavras que aqui foram trazidas, todos os argumentos, fundamentos, não só por V. Exª, mas pelos outros parlamentares, é importante consignar, reafirmar a habilidade, não apenas política, mas também a capacidade de gestão do governador Flavio Dino, de fazer cada vez mais, com bem menos. A capacidade de gestão também do secretário Carlos Lula, da Carla Trindade, de toda a equipe do secretário de Saúde. Eu acabei sendo um dos últimos a sair lá da inauguração. E me chamou a atenção o Carlos Lula, sabendo até onde tinha um encanamento. E ele fez uma observação para um funcionário, ele fez a observação falando da instalação hidráulica que ali tinha. E isso demonstra a capacidade de gestão do Carlos Lula, por isso que eu parabenizo o Carlos Lula por esse desempenho, porque realmente não é fácil. E também reafirmo aqui a capacidade de gestão do governador Flavio Dino, pois não é só inaugurar, não é apenas criar toda essa estrutura, que vai garantir o atendimento de 240 pessoas por mês, em três turnos de segunda a sábado. Mas é a manutenção. Não é apenas essa inauguração que tem que ser investido recursos, mas o custeio. Como você bem sabe, foi secretário de Desenvolvimento Social, sabe que não é só inaugurar um restaurante popular, é manter esse restaurante funcionando, servindo a alimentação com qualidade às pessoas. Não é só inaugurar um Viva, não é só inaugurar um Procon. Aquela estrutura tem um custo, mas a manutenção é praticamente o custo da inauguração, da construção por mês. Então, por essa razão, parabenizo o governador Flavio Dino, parabenizo o secretário Carlos Lula, e ações como essa fazem com que nós tenhamos orgulho de fazer parte desse grupo político, que tenha cada dia que passa, feito cada vez mais com bem menos. Obrigado. Obrigado, deputado Duarte. Deputado Rafael Leitor. Deputado Neto, também me senti muito representado hoje na sua fala, porque o Poder Legislativo é um colaborador, colaborador, em contexto do governador Flavio Dino. Aqui aprovamos diversos projetos e programas que estão em plena execução do governo do Estado. Vossa Excelência mesmo, que dedicou todo o seu mandato passado a servir o governo do Maranhão como secretário de desenvolvimento econômico e social. E, diga-se de passagem, foi uma área que cresceu muito, nunca se avançou tanto nos restaurantes populares, nas cozinhas comunitárias, nos CRAs, nos CRAs, fazendo assim um trabalho brilhante como o programa Boa Escola. Na Feira de Timor. Na Feira de Timor também. E outros programas também no município de Timor que a V. Exª chegou a implementar na nossa região leste. Mas hoje, naquela inauguração da saúde, que trata de uma questão sensível, que é a hemodiálise, um serviço necessário a diversos pacientes, oriundos inclusive de outras enfermidades, mas que precisam ser dializados, eu acho que o governo do Maranhão cumpre mais uma missão, digamos que, muito difícil de ser cumprida. Diante da crise econômica que nós estamos passando, hoje o número de leitos de diálise aumentou em mil por cento em todo o Estado do Maranhão. E a saúde que o Estado do Maranhão pratica, apesar de toda dificuldade financeira, inaugurando o macro-regional, abrindo novos serviços, serviços onde não existiam, serviço de oncologia não existia em Caxias, serviço de oncologia não existia em Imperatriz, não existia UTI em Balsas, não tinha diálise em São Luís, ou seja, serviços inéditos que não existiam no Estado do Maranhão. E diga-se de passagem, deputado Neto, esses hospitais macro-regionais que o Estado abriu, que chegam aí a uma dezena, um pouco mais disso, 11 ou 12 hospitais macro-regionais, não recebem um recurso sequer, um centavo sequer, do governo federal. Todos eles são custeados pelo recurso do Tesouro do Estado. Ou seja, além da questão da prioridade, a questão de escolha, que a política social da saúde não pode esperar. Então, eu fico muito feliz e aqui me solidarizo com o secretário Carlos Lula, toda a sua equipe, que não tem medidas e esforços para garantir esses serviços. Nenhum Estado da Federação está abrindo serviço de saúde. O Maranhão está. Apesar da dificuldade, apesar das fake news que enfrentamos diariamente, como colocam alguns inoportunamente, e o que existe são readequações de serviços, porque o Estado, que tem a sua competência alta complexidade e assim deve fazer, precisa distribuir o fardo da política de saúde, o peso que é fazer saúde com seriedade, com os municípios e com o governo federal. Agora, no mês passado, que salvo engano, foi que conseguimos habilitar os serviços de UTI, por exemplo, da cidade de Caxias, com o recurso mínimo enviado pelo governo federal. Mas os outros serviços que estamos abrindo não temos ajuda ainda do governo federal e precisamos avançar para que esses serviços continuem funcionando. Então, fico muito feliz de participar do momento como hoje. O secretário Carlos Lula está planejando abrir outros serviços até o final do ano e que são necessários para a saúde do Maranhão. Fiquei muito feliz da sua fala hoje, da presença também de diversos colegas que estavam lá. Não vou citar para não esquecer de ninguém, mas lembro bem do deputado Iglesias, doutora Cleide, doutora Helena, que já foi secretária de Saúde do município, sabe como é difícil você fazer a saúde pública hoje funcionar contento e a gente fica muito orgulhoso de ajudar um governo que sempre pensa no social e avançando com números, com números que antes não existiam. E onde estavam esses maranhenses antes, por exemplo, desse serviço de diálise hoje? Então, agora tem um serviço de excelência funcionando, assim como, por exemplo, é o caso do hospital de trauma, com um número elevadíssimo de cirurgias que não existiam aqui em São Luís e onde aqueles estavam durante esse tempo todo. Obrigado, deputado Rafael. Deputado doutor Iglesias, por gentileza. Obrigado. Eu fico muito feliz de participar de uma inauguração como essa e destaco como marca aí do momento a palavra coragem, porque o secretário Carlos Lula, ele fez um depoimento que foi até muito emocionado por conta das pressões que vem sofrendo aí nos últimos meses, principalmente por conta das dificuldades que a rede tem tido de se autocustear. Não é fácil um cenário aí que de um orçamento de 2 bilhões, 200 milhões, a gente tem 400 milhões de repassos do governo federal e o governo do estado tem segurado 1 bilhão e 800 milhões. É muito dinheiro em cima. Então, quando você parte para fazer essa transição, que o que foi feito na verdade anteriormente foi o quê? Foi a média complexidade, baixa complexidade de ficar a cargo do estado e alguns municípios, como não deveria ter sido feito, isso aí é coisa que as prefeituras deveriam ter respondido, e o estado a ele cabe realmente fazer a alta complexidade, os tratamentos mais onerosos, mais custosos. A hemodiálise, ela é historicamente muito cara, muito cara, porque o custo de aquisição de uma máquina daquelas que vossa excelência conseguiu visitar hoje, aquilo ali é caro, os kits são caros para você fazer, porque eles têm que ser substituídos de uma maneira constante, inclusive de prevenção e transmissão de doenças. A unidade, ela funciona com regime de tratamento de água todo especial, por isso aí, com certeza, a preocupação do secretário Carlos Lula com a rede de água lá dentro, porque aquilo ali é uma água ionizada, ela é uma água especial que tem todo um tratamento, uma equipe de nefrologistas, que é importantíssimo também, que é uma especialidade que nós temos ainda no Maranhão, não são tantos profissionais assim, e nós temos uma demanda muito grande, uma demanda de diabéticos, uma demanda de pacientes com glomerulopatias primárias, pacientes aí com nefropatias hipertensivas, que perdem, muitas vezes, a função renal, para quem não sabe, cada um de nós perde 1% da função renal até os 40 anos, então é só fazer as contas que você vai ver mais ou menos aí quanto é que tem de função renal em longo prazo, portanto, quando a gente tem a substituição do modelo em que você faz média complexidade, baixa complexidade, para alta complexidade mesmo, o governo do Estado, no momento desse de crise, para nós, são notícias alviçareiras, porque o Estado passa realmente a cumprir com o seu mistério dentro da estratificação de competências do SUS e transforma realmente as ações para os municípios, em breve nós vamos chegar aqui para fazer a votação e a discussão do projeto que foi enviado por mensagem executiva, indicação nossa também, dos consórcios em saúde, por quê? Porque há necessidade dos municípios participarem efetivamente do custeio dessas redes hospitalares, principalmente de complexidade menor, o Estado, ele não tem como ficar sustentando sozinho a urgência e a emergência no Maranhão todo, simplesmente pelo fato de não haver dinheiro. E aí, há de se ter coragem nesse momento para fazer o esclarecimento, porque é claro, é evidente, cristalino, que ninguém vai apoiar redução de serviços, redução de ofertas, mas há necessidade de um entendimento claro do papel de liderança do governo do Estado num processo em que redimensionem as expectativas e as responsabilidades de cada ente federativo. Então, o momento é o momento de repactuação do sistema de saúde. 40 máquinas de hemodiálise inauguradas hoje, atendimento mensal de 240 pacientes, isso é significativo. Fui diretor de Socorrão numa época de completa catástrofe na transição de um governo de 2012 para 2013, a gente teve que pedir em hospital até comida para que se visse o tamanho do problema. Fornecedores em atraso, a gente não conseguia fazer diálise no hospital de urgência, deputado. Na época lá, você tinha 10 pacientes fazendo diálise eletiva lá dentro, porque não tem para onde ir. Então, é desesperador muitas vezes, os pacientes com sua função renal prejudicada, entrando em coma e morrendo. Eu pude acompanhar o seu pronunciamento hoje lá, foi muito bom, muito necessário, foi muito esperançoso também. compartilho dessa mesma esperança com vossa excelência e estou feliz, estou feliz porque o Estado tem encontrado um caminho, mesmo em meio a um déficit grande na saúde, não é pequeno, a conta que o governo do Estado está tendo que levar no médio e longo prazo não é pequena, mas o governador não tem desistido e nós, como casa responsável que somos, estamos aqui justamente para dar esse suporte político e explicar para a sociedade o que de fato está acontecendo e que nem apenas de notícias ruins nós vivemos, ao contrário, nós temos muita esperança no horizonte. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Iglesio. Eu queria pedir à mesa, presidente Cleide Coutinho, que o pronunciamento de vossa excelência, o pronunciamento do deputado Marco, deputado Rafael, deputado doutor Iglesio, deputado Adelmo, deputado Duarte, deputado doutora Helena do Alib, fosse incorporado ao meu pronunciamento, corroborando assim com a palavra de todos os parlamentares e fazendo um registro, deputado doutor Iglesio, você foi muito feliz quando falou do sistema único de saúde que o Maranhão adotou durante uns anos. Um sistema único de saúde à parte do Brasil, era único aqui no Maranhão, onde o Estado cuidava da baixa, da média, da alta complexidade que hoje o governador Flávio Dino tem esta herança na mão e obviamente a responsabilidade de tocar. Salvo engano, nós somos o único Estado que tem, que o governo do Maranhão, o governo, enquanto o Estado, tem, detém uma unidade de pronto atendimento sob responsabilidade do governo e não dos municípios. Como nós temos, inclusive, espalhado pelo interior do Estado, como tem, eu estou sem óculos, mas não sei se ali é o vereador Márcio, lá de São João dos Patos, pareceu com ele, que eu estou sem óculos, não estou identificando 100%. Aproveitar e cumprimentá-lo. É nosso futuro prefeito de São João dos Patos. É a idade, o cabelo branco. Não, é o óculos que não está aqui. Vereador Márcio, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, companheiro de luta aqui, o deputado doutor Iglesias. Como tem, por exemplo, o governo do Maranhão, tem uma UPA na cidade de São João dos Patos. Então, você vê as contradições do Sistema Único de Saúde aqui no Maranhão. Tem uma UPA lá em São João dos Patos, você tem um hospital de 20 leitos na cidade de Sucupira, do Riachão, que fica ao lado. Ao lado, você tem um outro hospital de 20 leitos, que é na cidade de Nova York, que são cidades de pequeno porte. Então, você via ali a discrepância que era do Sistema Único de Saúde no nosso estado. Mas, falando novamente da inauguração do Centro de Hemodiales de São Luís, eu fico feliz em poder ter representado esta Assembleia, os colegas parlamentares. Agradeço ao presidente da casa pela oportunidade de ter testemunhado junto a diversos servidores da área da saúde, sobretudo, uma esperança, era uma esperança e agora a concretização na vida de diversas pessoas, como o deputado doutor Helena colocou, 90 pessoas aguardando na fila que não aguardarão mais para fazer o tratamento de Hemodiales. Muito obrigado, senhora presidente. Era isso.